Salve, salve, patriotas. Amigos, vocês estão lembrados daquela fuga lá no presídio de segurança de Mossoró? Claro que estão, né? Aqueles dois presos que fugiram. Então, ouçam o que a repórter do canal TCM falou sobre as buscas, sobre quem está ajudando o Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça, ajudando o governo na busca, na tentativa de pegar esses dois presos que fugiram. Prestem atenção no que ela fala, que não dá nem para acreditar. É uma denúncia muito grave, se realmente isso está acontecendo. Mas ouçam, ouçam o que ela fala. Os dois. Ele deu diversas informações. Entre elas, ele destacou também, Natália, uma coisa interessante é que além da ajuda da Polícia Penal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, ele e o Ministro falaram que eles também estão recebendo informações do Comando Vermelho, que seria a facção que os dois fugitivos tinham ligação. Então, o Comando Vermelho também estaria ajudando o Ministro, as forças de segurança, a tentar recapturar os dois foragidos. Então, pessoal, o Ministro disse que, ou seja, esse ministro só pode ser o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que passou uma informação, no caso, oficial, se é o Ministro que está dizendo, ele diz que, além das polícias que estão ajudando nas buscas, que o Comando Vermelho, certo? Uma facção criminosa do Rio de Janeiro, ou o Comando Vermelho, estaria também ajudando, estaria também passando informações para o Ministério da Justiça, para o Ministro da Justiça, para o governo, em relação a esses presos, para tentar ajudar a recapturar esses presos. É verdade isso que eu ouvi? Será realmente que o governo está recebendo ajuda de um grupo criminoso para tentar prender fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró? Não posso acreditar nisso. Será que é verdade? É complicado, hein? O representante do governo, o Ministro da Justiça, falar que está recebendo ajuda de um grupo criminoso para prender criminosos que fugiram de uma Penitenciária de Segurança Máxima? Ela deve ter se enganado. Ela deve ter se enganado nessa informação aí. Pelo menos é o que eu espero, né? Vamos aguardar, né? Ver se agora, então, com essa ajuda de peso, eles conseguem encontrar esses dois, né? Obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho para estar recebendo notificação dos próximos vídeos. Nos ajudem aí na nossa meta dos 10 mil inscritos, a meta dos 10K, e até o próximo vídeo.